E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor no valor de 160 reais. Pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos, essa USP é simplesmente linda demais. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente no CSGO.net pra abrirmos muitas caixas. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou aqui no CSGO.net e estou em live gravando esse vídeo. Pra quem não sabe, eu faço lives todos os dias na Twitch, é twitch.tv barra saulo. Eu acabei de abrir a live pra gravar esse vídeo em live, porque a galera gosta de ver a íntegra. Tem aqui já 63 pessoas e caso você goste de assistir os vídeos do Saulo na íntegra, na maioria das vezes que eu gravo vídeo, eu abro live pra gravar os vídeos em live. Então é twitch.tv barra saulo, o link vai estar no comentário fixado. Chega junto e tamo no dia junto. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points pra tentar fazer alguma loucura aqui no CSGO.net. E as loucuras de hoje vão ser feitas por mim e pela galera da live. E eles vão passar a caldo que eu devo fazer. Então vamos fazer o seguinte, vou ensinar pra você como depositar no site nesse exato momento. Você entra pelo link que está na descrição, aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. Opa, já recebendo até um sub. João, obrigado pelo seu sub, vem chuva de corações aí, vai aparecer no vídeo. Aí você utiliza o cupom promocional SAULO81. Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito. Não se esqueça, ó, tá até aqui em cima, ó. SAULO81 pra ganhar 25% de bônus no depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência, você clica aqui em viaj2apay, seleciona o boleto ou a transferência que você quer fazer, dependendo do banco. Utiliza o cupom SAULO81 e coloca o valor que você quer depositar. Depois é só adicionar fundos à conta. E lembrando pras pessoas que usam o meu cupom no csgo.net, participam de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de maio é nada mais, nada menos que essa baioneta Doppler no valor de 2.500 reais. Pra participar é só utilizar os meus cupons do csgo.net. Aqui no site tá até falando, ó, a partir do cupom SAULO75 já pode participar e até o cupom SAULO81, ok? Até o cupom SAULO81 pode participar. O link desse formulário vai estar na descrição. Vamos lá? Vamos começar como? Como que eu sempre começo? Ha, Falenzão. E faz tempo que o Falenzão não me dá coisa boa. Então, quem confia que o Falenzão vai me dar coisa boa, digita 1, vai. É isso, Falenzão. Começou bem. Uma Butterfly Crimson Web. Nice, 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 nice. Vamos guardar esse reboteiro Fly Crimson Web pra nós. Pode ser que nós pegue. Ha, Papito. Agora, duas do Falenzinho. Podia me dar agora uma Karamit Lory. Interessante. Não, me deu outra USP Kill Confirm. Ou passou? Passou. Me deu uma USP Neonor e uma Alp Neonor. Interessante. Mano, vocês gostam dessa USP Kill Confirmed? O sorteio exclusivo do vídeo de hoje vai ser dessa USP Kill Confirmed. Porque o Confirmed não. Neonor, falei errado. Pra você participar do sorteio dessa USP, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Na hora que eu for retirar as skins do site, eu vou solicitar essa USP aqui junto para sortear pra vocês, ok? Estamos com 892 dólares. Vamos abrir... dá pra abrir 5, mas não vamos abrir 5 não. Vamos abrir 3 de faca. Faquinha pra pito! Deu mais... nossa, agora... deu ruim. Deu bem ruim, mano. 5 de uma vez. Dei-lhe. 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 Será que valeu a pena? Não. Valeu, 818. A gente gastou 745. Profitamos. Tá. Foi 97 dólares. Dá pra gente abrir? Dá pra gente abrir uma dessa aqui. Hyper Knife. Hyper Knife ou pode vir em skin legal ou pode vir em faca. Passa. Ah, não. Deu uma Bloodsport 45. Dá pra abrir mais uma dela. Salve, Salão. Salve, Stipe. Estamos aqui gravando vídeo de... Boa! Gut Doppler, mano. Eu acho que eu vou pegar essa Gut Doppler pra mim também. Acho que eu vou pegar essa Gut Doppler pra mim também. Vamos dar-lhe um contratão, mano. Bora. Não, a Gut não. A Gut eu vou pegar. Vou dar-lhe um contratão de... Essa aqui é sua. Essa aqui eu acho que eu vou pegar também. 820 dólares. Daily. Eu não tô tendo muita sorte no contrato ultimamente, mano. 310. Vamos ver se vai agora. Nossa. Mais 5, vai. Mais 5 pra ver o que dá. Hoje a caixa do Lulão não tá muito boa, não. 120 dólares no contrato. Uma AWP Wildfire. Uma AWPzinho Wildfire. Tá. O que eu vou solicitar pra mim aqui? Essa Gut Doppler. Essa USP Neonor. E essa Butterfly Crimson Web. Essa AWP eu vou vender e vou fazer uma... Opa, deu erro na compra de algum item. Na compra da Butterfly, não, mano. A Butterfly eu queria, mano. Ó, a Gut deu certo. A USP deu certo também. Agora só tá faltando a Butterfly. Tomara que dê certo. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Tá. Tamo com 59 dólares. Vamos tentar acertar a caixinha. Tão falando pra abrir a caixa do Pedrinho. A caixa do Pedrinho, mano, só me beita. O Pedrinho tá me beitando demais. Aqui, ó. Vou abrir 5 vezes a caixa do Pedrinho. Vamos ver se vai vir alguma coisa boa. Tomara. É, será que valeu a pena, Pedro Obski? 43. Acho que valeu. Valeu, valeu, valeu a pena. Dá pra abrir 10 agora. 10 caixinhas do Pedrinho. Ah, ó. Veio uma Casimov. 83. Lucro de novo. Aí sim, Pedro Obski. Tá, tamo com 92 dólares agora. Vamos abrir a Magic. Vamos ver se a Magic dá uma ajudada pra nós. Pedrinho God, Pedrinho God. Passa, por favor. 1, 2. Somo com 47 agora. Vou abrir 4 caixinhas, mano. Vou abrir 4 caixinhas, mano. Deu ruim. Deu ruim demais. 12 dólares. Vamos abrir uma dessa daqui agora. Uh! É isso, papito. Calma aí. Opa, deu bom de novo. 80 dólares no contrato. É o quê? De 80 dólares a gente foi pra 270. Vai tirando. Eu não vou fazer outro contrato. Eu vou vender e vou abrir mais caixinhas. Eu não gosto muito dessa luva toda verde porque eu não tenho nenhuma faca que combina com essa luva. Por que eu vou pegar uma luva que não tem nenhuma faca que combina? Eu vou abrir outra caixa de luva. Vai uma caixa de luva. 10 dólares. 12 dólares praticamente virou uma luva, né, mano? Essa overprint eu gosto. Essa overprint eu gosto. Quanto que vale? 340! Segura! Segura! Essa luvinha é legal. Mas eu não tenho nenhuma faca que combina com essa luva. Vamos dar uma olhada aqui na Steam. Se chegou alguma das facas que a gente pediu. A USP de vocês chegou. Ela veio bem desgastada e vale 160 reais. Pra participar do sorteio dessa USP Neonor, que vale 160 reais, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o trade link do lado. Fechou? Mano, a Gucci veio muito linda. Eu vou aceitar já logo porque eu já vi pela miniatura. Olha aqui. É louco, linda demais. Já peguei. Já aceitei já. Já aceitei essa Gucci. Ó, o menino aqui da Life acabou de pedir pra eu abrir 10 caixas a Win Alp. Vamos fazer isso então. 10 caixas a Win Alp, ele pediu, mas vai fazer. Vamos que vamos. Deu ruim pra caramba. Vou pegar essa luvinha. Tô querendo uma luvinha diferente mesmo. Vou pegar essa Handwraps Overprint. Overprint. É, eu abri essa caixa aqui de 9 dólares. Veio a Imperatriz, eu vendi. Aí eu fiz um contrato de 80 dólares. Veio uma luvinha, vendi a luva, abri a caixa. Pô, que da hora, mano. É umas cagadas dessas que, pô, da hora demais. E vamos, eu sei que vocês gostam também, além do CSGO Net, eu abri caixa na Valve. Vamos abrir algumas caixas na Valve aqui também, então. Uma nova notificação de troca. Chegou a luvinha. Ela veio testada em campo e vale 2.500 reais. Vou pegar essa luva pra mim, porque, mano, não é todo dia que a gente consegue, com 12 dólares, transformar em uma luva de 2.500 conto. Dei uma sorte absurda. E essa Butterfly, realmente, alguém pegou ela antes de mim ou algo do tipo. Porém, ela vai voltar pro site, eu vou conseguir abrir mais caixas depois com a galera que dá live e tal, tal, tal. Vamos lá pra dentro do CS agora. Pra gente abrir essas 9 caixas que eu comprei da Prisma 2. E também ver as skins que chegaram, inclusive a skin de vocês. Vamos que vamos. 12 novos itens no inventário. Tá aqui a luvinha que acabou de chegar. Caramba, olha a Gucci que a gente pegou hoje. Nossa, absurdo. O que vocês acham? Azulzona mesmo, brabíssima. Curti, eu curti bastante. E a USP de vocês? Pra ganhar essa USP, eu já falei, mas repito, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Vamos abrir aqui as 9 caixas então. Vai dar pra abrir até algumas depois ainda. Vamos que vamos. Eu confio que hoje vem vim a faca na Valve. Faz muito tempo que não vem faca na Valve pra mim. É absurdo, faz muito tempo mesmo. E eu tô ficando bem chateado com a Valve de não me dar faca, viu? Porque, mano, meu sonho é ganhar uma faca. Eu nunca ganhei faca na Valve. Caramba, mano, eu não ganho faca. Sério, sério. Eu tenho uma séria dúvida. Uma séria... Eu cheguei a uma conclusão de que sabotaram a minha conta da Valve, mano. Não tem outra explicação pra não tá vindo nada pra mim nunca. Então, rapaziada, aqui está o kit que ganhamos no vídeo de hoje. A USP que eu vou sortear para vocês. Essa USP Neonor muito linda. Já falei como faz pra participar, mas repito, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Essa luvinha aqui também ganhamos no vídeo de hoje, com 12 dólares. E essa faquinha... Nossa, mano, a faquinha tá nice, hein? Eu curti bastante essa Gucci. Deixa aí nos comentários, vocês querem sorteio dessa Gucci? Faz tempo que eu não lanço um sorteio pra todo mundo participar aí, sem ser esses sorteios do vídeo, né? Tipo, essa USP, as AKs, que geralmente eu sorteio nos vídeos. Esses daí são sorteios dos vídeos. Tipo, um sorteio no meu Instagram. Vocês acham que vale a pena fazer o sorteio dessa Guccizinha lá no meu Instagram? Então, já me segue lá no Insta. Provavelmente, vou soltar o sorteio dela pra vocês. Ó, voltei aqui pro site, provavelmente, é, a Butterfly voltou. Eu não sei se eu lanço a Butterfly no contrato, ou se eu vendo e abro caixas com o dinheiro dela. Vamos deixar a galera da Stream decidir, né? Vamos deixar a galera da Stream. O que vocês querem que eu faça? Venda ou coloque no contrato? Contrato ou venda? Vende, 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 vende. É, ninguém mandou a... É, ninguém quer que eu faça contrato. Então, vamos vender. Tamo com 351 dólares. Vamos com duas caixas de faca? É, acho interessante. Duas caixinhas de faca. Vai que vem, sei lá, uma Butterfly Marble Fade. Seria insano, né, mano? É. Não foi dessa vez, né? Vamos mais cinco, mais duas, querido, mais duas. Nossa. Essa daqui valeu bastante a pena, essa daqui não. Dá pra abrir mais duas, mano. Vai aqui, né? Vai aqui, né? Boa! Ursos Fade, mano. Nice! Vale uma grana. 500 dólares! Tem, papito! Ufa! Graças! Graças! Tá bom. Eu não tenho interesse em pegar essa Ursos Fade pra mim. Até porque a maioria das skins que eu tô pegando, rapaziada... É, pra quem não sabe, eu vou construir a minha casa. Vou construir a minha casa, sim. Já tô vendo tudo, arquiteto e tudo mais. A maioria das skins que eu ganho, eu pego e vendo. E essa Ursos Fade não é aquela skin fácil de vender, tá ligado? Eu gosto bastante de Butterfly, Carambit, porque vende fácil, tá ligado? Então essa Ursos aqui não é uma skin boa pra eu tentar vender. Retira pra ver a porcentagem de Fade. É verdade, dá pra eu retirar só pra ver se ela não tá com uma quantidade boa de Fade. Pode ser que ela esteja com uma quantidade absurda de Fade, né, mano? Tem esse ponto, tem esse ponto. 96% Fade é bom, mano. É bom, não é ruim não. E o float dela tá legal também. O que eu vou fazer? A gente solicitou. Já tá aqui no meu inventário, já tá, tipo, pra eu aceitar ou não. A única diferença é que eu vou devolver pro site e vou abrir mais caixa. Pra tentar pegar uma Butterfly mais fácil de vender, uma Carambit mais fácil de vender e tal. Tranquilo? Eu só, a única diferença do vídeo é que eu não vou ficar no meu inventário essa skin, fechou? É, fechar que eu não vou aceitar essa faca, porque pra eu vender isso aqui depois, Jesus na causa. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Se você quiser ver eu assistindo, se você quiser ver eu abrindo mais caixas, cola lá na Twitch. É twitch.tv.saulo E temos vídeos todos os dias aqui no YouTube. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! É o quê? É o quê? É o quê? Mano! O que é isso? Vou pegar essa Shadow Daggers pra mim. E vou pegar essa Alp Manowar também. O resto nós fazemos um contratão. Caralho, Pedrinho God, mano! 30, mais 5. 37, mais 5. 20, mais 5. 149? Como assim? Mano! Mano! Abre a caixa do Pedrinho agora! Tá vindo essa Shadow Daggers. Segunda vez que vem ela. Eu já peguei uma pra mim. Segunda vez que eu pego essa faca. O Pedrinho tá querendo dar uma faca pra alguém, hein? É o quê? Boa! Peguei pra mim também. Peguei. Você é louco! GG! Profitei demais no vídeo de hoje. No vídeo de hoje não, na agora. Eu tenho umwier... E aí E aí E aí E aí Tchau.